Normalmente acontece o rompimento logo depois desse tempo, na maioria das vezes quando nada é feito. Ela pensa que ela poderia ter feito diferente, mas aí já é tarde demais para fazer. E o que é pior que isso, Jaylee? O pior é que ela vai seguir nessa incerteza do tipo assim, é como se você não tivesse resolvido uma situação de verdade. A sensação é a mesma de um médico que sabe que podia ter tentado salvar aquele paciente e não fez nada. E aí o paciente morre e ele sempre vai ficar pensando naquilo. Eu poderia ter salvado aquele paciente. Diferente de uma sensação de um outro médico que ele fez tudo mesmo, sabe? Ele tentou mesmo tudo que podia para salvar o paciente. O paciente morreu, mas aí ele segue bem, porque ele sabe que fez tudo que podia naquele momento. Então tem pessoas que depois de anos você vê que ela tem uma situação mal resolvida, entendeu? Por causa desse tempo seguido de rompimento, que ela não fez nada para resolver. E aí já é tarde demais. O que eu quero dizer para você é que não deixe acontecer o tempo. Tente fazer antes. Antes. Tente fazer 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 antes.